Que Deus esteja na frente do seu dia, na frente de tudo o que você for fazer, porque na presença do Senhor, tudo se torna possível. Critério de resposta de Deus. Salmos 37, 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfazará os desejos do teu coração. Qual o critério usado pelo Espírito Santo para agradar os seus? Ele agrada aos que lhe agradam. Esse é o critério de Deus. E a lei é fixa que rege o relacionamento com Ele. A vida de cada um depende do Senhor que ela se escolhe. Não depende de Deus ou dos outros. Não depende de sorte. Não depende dos astros, não depende do destino traçado. Esta conversa de destino é lorota. Não depende de escolaridade, beleza, força, dinheiro. Depende de obediência. Se há obediência à palavra de Deus, a bênção é inevitável. Se não há obediência, a maldição é inevitável. Está escrito no livro de Deuteronômio 28. A obediência a Deus se resume à prática da fé na Bíblia Sagrada. Claro, essa prática de fé exige sacrifícios. Do contrário, este mundo seria maravilhoso, já que todos têm fé. Mas poucos têm praticado. Os crentes crêem na palavra, mas o mínimo de pessoas vão obedecer. Por isso são crentes fracassados. A obediência de Deus foi segredo de Abraão. Ele não fez nenhum milagre, nenhuma maravilha. Ele pereguinou por muitas terras autêntico, nômade. Mesmo assim, por onde o Senhor o encaminhava, ele obedecia. Seu nome deveria ser Abraão, obediente. Mas não foi à toa que o Senhor lhe escolheu. Ele não escolheu desobedientes e rebeldes. E veja, era Abraão, já idoso. Bem-aventurado em anos, o Senhor em tudo havia abençoado. Gênesis 24, 1. Então, obedeça a palavra de Deus para ser abençoado em tudo. Ó poderoso Deus, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Senhor, quantas pessoas aqui têm obedecido a Tua palavra. Têm lutado, tentado andar, meditando na Sua palavra. Mas que o Senhor venha visitar esta pessoa, dar força, abençoar esta pessoa, curar esta pessoa. Libertar de todo o mal. Porque nós cremos, Senhor, que só o Senhor é Deus. O Senhor é o que vai libertar este homem, esta mulher, de toda a opressão maligna. Então, vem, Deus. E derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, sobre a vida de cada um que aqui está. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso.